Olá pessoal, vamos juntos reagir a mais um vídeo aqui do Revisto Oeste, trazendo aí, né, as barbaridades que vem acontecendo no país nesses últimos dias. Os caras enterraram o maior esquema de corrupção do... vamos falar só do Brasil, né, porque eu não sei se é do mundo. É, conseguiram enterrar e o que eu mais acho estranho é que se não houve corrupção, por que o pessoal que estava envolvido devolveram caminhões de dinheiro? Será que agora o governo, o país, vai ter que devolver o dinheiro que foi roubado para eles? Fica essa questão aí no ar, deixa aí seu comentário, deixa também seu like se ainda não é inscrito. Se inscreva no canal e vamos ver o vídeo. Sim, é um escárnio, né, eles estarem fazendo isso e achando que não vamos lembrar. Enquanto estiverem vivas as gerações que acompanharam a Lava Jato, vamos lembrar aquelas cenas do Jornal Nacional, que era uma tubulação enorme com dólares sendo despejados ali, era muito dinheiro desviado. Um gerentezinho da Petrobras, quando decidiu confessar o crime para tentar amenizar um pouco a situação dele e fazer a delação, um gerentezinho confessou que só ele tinha recebido 100 milhões de dólares, que ele nem sabia o que fazia com tanto dinheiro. devolveu um gerentezinho. Quando a gente fala aqui os nomes, né, Pedro Barusco, Paulo Roberto, acho que era Paulo Roberto Souza, o diretor da Petrobras, enfim, essas pessoas todas, Vacari, Palocci, todos esses tinham nome na lista de propina da Odebrecht. e muitos outros, né, amante, coxa, Itália, pós-Itália, o amigo, o amigo do amigo do meu pai, né, a gente sabe quem são essas pessoas, eles tinham um codinome no mundo do crime, a criminalidade do colarinho branco, entre aspas, né, estão denegrindo as pessoas brancas, a gente poderia dizer, porque olha o que foi feito desse Brasil nos anos de PT, de Lula e de Dilma. Além de todos os desgovernos, a ingerência, a incapacidade de gestão, né, a irresponsabilidade fiscal gigantesca que acabou derrubando Dilma no seu segundo mandato, além disso teve a corrupção desenfreada, institucionalizada, como programa de Estado, eles institucionalizaram a corrupção. Começou na Petrobras, né, bom, já era uma fase avançada, né, do que vinha lá, desde o ABC Paulista, com o esquema das empresas de ônibus, né, Celso Daniel, vamos deixar esse capítulo para lá, mas sabemos muito bem o que eles fizeram nos governos passados, nos verões passados e nos governos passados, depois isso escalonou para Mensalão e virou Petrolão. E dali, BNDES, Eletrobras, teve outras empresas estatais que a Lava Jato começava a investigar quando veio o desmonte naquele tribunal aparelhado por Lula e por Dilma por anos e anos e anos afim, né, e a gente viu o desmonte da Lava Jato por aquela decisão estapafúrdia, para dizer o mínimo, do ministro Fachin, que foi colocado no STF na relatoria quando o Teori Zavascki morreu naquele acidente aéreo e que abriu a vaga para Alexandre de Moraes, também os bons entendedores entenderão aí essa abertura de vaga. E aí o que acontece? Fachin assume e de repente numa canetada, numa canetada decide lá, depois de sete anos de investigação da Lava Jato, com inúmeros recursos apresentados por Zanin e Companhia Limitada, por todos aqueles advogados do grupo Prerrogativas e muitos outros pagos a soldos milionários, muitos recursos analisados no STF, nunca ninguém achou que o CEP de Curitiba não era o CEP correto para estar à frente da investigação. De repente, o Fachin acha que o processo tem que ser arquivado e reaberto em Brasília, que seria o CEP correto. E aí o que ninguém diz, porque há uma mentira deslavada do PT sendo repetida aí por essa militância idiotizada, dizendo que ele foi inocentado? Não, nunca foi inocentado, como reafirmou Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, que participou do julgamento, ele nunca foi inocentado. O processo foi arquivado numa manobra do Fachin, que foi ali comprada pelos colegas de corte, de Suprema Corte, e depois seria reaberto na Justiça Federal de Brasília. Só que a juíza que assumiu essa incumbência começou a analisar todos os prazos legais e respeitando a lei disse, não vale a pena abrir esse processo, vai gastar dinheiro público, vai mobilizar policiais federais, procuradores da República, tudo de novo, anos a fio de muito trabalho, testemunhas que precisarão ser ouvidas para depois arquivar por causa de prescrição devido à idade do réu. Essa que é a verdade. O que o PT conta para os idiotizados da massa, que só lê esses blogs sujos e essa imprensa do consórcio, é que Lula foi inocentado. Nunca foi e nunca será. As provas contra ele são sobradas, como bem disse o juiz Gibran Neto, lá do TRF4 de Porto Alegre, a segunda instância que analisou por várias vezes recursos de Zanin e de todos os advogados, toda a banca de advogado milionária que Lula contratou com dinheiro desviado, dinheiro que vinha do esquema do Petrolão, e as provas eram sobradas, tanto que todos, todos, 100% dos outros oito juízes que analisaram as sentenças e as acusações contra Lula, continuaram, mantiveram a condenação e no caso do TRF4 ainda aumentaram a pena, porque era demais. O desvio de verbas era demais. Isso eu estou me referindo aos processos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Ele foi condenado em três instâncias no triplex do Guarujá, duas instâncias no sítio de Atibaia e depois já estava caminhando aquele outro processo do Instituto Lula e aquele outro do apartamento coligado ao dele, no prédio do ABC, todos bancados por empreiteiras amigas, para dizer o mínimo, né, Silvio? Tudo bem, Thaí. Como eu disse, a Cris tem uma memória incrível, viveu em redação esses sete anos de Lava Jato, como eu, e duas coisas me chamaram a atenção, o nosso chat hoje que está demais. Primeiro é que os brasileiros politizados que aprenderam a ser também têm essa memória. Então foram surgindo nomes aqui, Paulo Roberto Costa, o japonês da Federal, tudo foi passando aqui pelo nosso chat e aí eu bato palmas para o brasileiro, para o pagador de impostos, como eu gosto de dizer, para quem está aí do outro lado da tela acompanhando a gente, porque a Lava Jato pode ter sido enterrada no Supremo Tribunal Federal e as razões já estão todas colocadas, mas na memória do brasileiro ela não está enterrada. Pois bem, gente, olha só, outra coisa que eu observo aqui no chat de hoje é como o pessoal tem se referido ao nosso Flávio Morgensen, elegante Flávio Morgensen. Então vem um ali e dizia, bigode, meio mal passado, o outro, eu quero, traz uma gelada com fritas, claro, homenagem aos garçons. Então eu vou apresentar outro homem elegante aqui na noite de hoje, a caráter, nossa produção. Vamos lá, Galtinho, vamos mostrar aqui. Aqui está, só que essa gravata não fala português. Carlos, né? Carlo Cauti, como é que fala? Camarieri, que você falou? Camarieri, 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 Camarieri de Milano. Só sei falar em espanhol, Camariero. Então, mas vamos lá. Então, agora, caso um esteja ocupado, temos o outro aqui, homenagens ao Winston Churchill e aos garçons do Brasil. Aliás, você escreveu, boa noite, Carlo, você também escreveu nessa edição sobre a operação Mãos Limpas. Pois é, pois é. Boa noite, Cível. Que é a irmã da Lava Jato. A inspiradora da Lava Jato, né? Só que acabou de uma melhor forma, ou seja, os políticos corruptos foram condenados e nunca mais voltaram para a cena do crime. Diferente daqui, que tivemos os políticos que não somente foram liberados da prisão por uma chicana jurídica, né? Como a Cris estava contando, mas voltaram para o Palácio do Planalto. Então, a Lava Jato italiana deu um pouco mais de esperança do que a Lava Jato brasileira, né? Mãos Limpas deu um pouco mais de esperança para o povo italiano do que a Lava Jato brasileira deu, infelizmente, para o povo brasileiro. Perfeito. Gente, olha só. O principal assunto do dia, a quinta-feira começou por volta das seis da manhã, como geralmente, tradicionalmente ocorrem as operações da Polícia Federal. A manda do ministro Alexandre de Moraes, por conta da operação batizada como Lesa Pátria, temos mais uma fase, acho que é a vigésima quarta fase da Lesa Pátria, bateu a porta, a residência do deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, e também foi ao seu gabinete, na Câmara dos Deputados, que está em recesso. A gente ainda não ouviu uma palavra do presidente da Câmara, Arthur Lira, a respeito. Não sabemos sequer se ele foi avisado de que a Polícia Federal entraria dentro da Câmara dos Deputados, entraria num gabinete que provavelmente estava fechado, que está em recesso no período de janeiro, algo talvez inédito, uma prova do que está acontecendo com os poderes no Brasil. O Congresso Nacional humilhado pelo poder judiciário, que agora tem, evidentemente, a sua própria Polícia Federal. Não estou aqui criticando o trabalho de agentes que muitas vezes cumprem o seu papel, evidentemente, mas sim de quem está por trás de tudo isso, e a gente sabe exatamente o nome. Então vamos começar falando sobre esse caso, Fabi, porque sabe-se muito pouco, a gente sabe menos, os advogados sabem muito pouco, não é mesmo? Eu acho que só quem tem informações é a Globo News, talvez, secretas, mas o que a gente ouve por aí é que tinha um trecho de uma conversa em que uma pessoa chama o Jordi de meu líder, e aí a partir daí tudo começou, e ele é acusado de alguma forma de estar ligado ao 8 de janeiro, ainda que não sabemos como. Ele falou ao S sem filtro agora há pouco e disse que não tem nenhuma ligação com o 8 de janeiro. Primeiro, boa noite, boa noite, Cris. Eu não te li boa noite direito? Não, eu não falei boa noite, mas tudo bem. É que você não está de gravata ou borboleta? Você não está, é, hoje eu não vejo. Você não está de gravata ou borboleta? Mas eu queria primeiro falar que a Cris está... Você não puxou na minha caneca aqui e brigou comigo? Hoje não. Eu queria primeiro falar que a Cris está belíssima, de maquiagem, de brilho, elegantemente vestida para o nosso dia de honra aqui, da 200 edições aqui da Revista Oeste, e os dois pinguinzinhos aqui do meu lado, e você que está sem ser pinguim, mas está aqui também, muito bem elegante. Pessoal, a gente precisa brincar, mas o assunto é muito sério. Hoje, a gente teve um dia muito complicado com as notícias, que realmente, eu acho que a CNN e a Globo News, elas têm ali informações muito privilegiadas, aliás, muito além dos advogados, porque já estava vazando trechos da decisão ao longo do dia. Eu recebi por uma fonte a decisão do ministro Alexandre de Moraes e li, li também a decisão, o pedido da Polícia Federal de encaminhamento para que isso acontecesse, e tem vários absurdos jurídicos. Eu sei que falar de absurdo jurídico no Brasil como está, não sei se é bom, mas eu, como prezo sempre pela legalidade, espero que o Brasil um dia volte ao normal desse ponto de vista, eu preciso apontar para que, ao menos, fique registrado. E aí, eu vou só endossar o que eu vi hoje, mais cedo, no West Sem Filtro, o Augusto falando, os parlamentares tomarem alguma decisão de fazer o que tem que ser feito. E é isso mesmo. Então, eu vou falar, vou dar embasamento jurídico, caros parlamentares. Primeiro, o Alexandre... Papel e caneta. Papel e caneta, vamos anotar já. Papel e caneta. Primeiro ponto, que é muito importante. O ministro Alexandre de Moraes trata o assunto ali, que é uma manifestação dos caminhoneiros lá em outro dia, que diz ele que obstruiu, mas existe... Eu não me recordo de ter obstruído completamente. Mesmo assim, para ser julgado inconstitucional, tem que obstruir completamente, senão, mesmo assim, a manifestação é legítima. Mas o ministro Alexandre de Moraes está considerando, muitos dias antes, lá em novembro, como ato preparatório do 8 de janeiro. Imaginem só vocês, todo mundo que tem ido à manifestação lá do dia 7 de setembro, que sempre foram belíssimas, e eu acho que isso, eles morrem de inveja, que teve uma comoção popular muito espontânea em Brasília, em São Paulo. Eu estive presente nessas de São Paulo e foram belíssimas. A gente está correndo risco de aquilo ter sido, ser encarado futuramente, com essa, eu digo agora, jurisprudência fluida. Não tem um gênero fluido, então agora a gente tem a lei fluida no Brasil. Ela se adapta conforme a situação, levanta uma bandeirinha, né? De oi ser feminaz, é a bandeirinha de vamos perseguir opositores. E aí a mídia também, preventivamente, já vem falando ali. Eles vão alegar que é phishing expedition. É de verdade, porque a gente sabe que... Olá, deputados, vocês não podem permitir. Não foi avisado o presidente da Câmara, e se foi, ele deve dizer, porque como a gente não tem informação, a gente tem que presumir que ele não foi. O que se sabe é que foi chamada a polícia lá do Legislativo para abrir o gabinete do líder da oposição. Vou repetir, do líder da oposição. Não é qualquer deputado, é o líder... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. É, as notícias não são boas, né, gente? As notícias são péssimas para o nosso país. Estava olhando aqui alguns vídeos, de alguns petralhadas falando que as coisas não estão caras. Gente, eles são tão... Estranho para não falar outra coisa. É muito estranho. Você sabe que está tudo caro. Você vai no... A picanha, ela ficou mais cara. A picanha em si está mais cara. O arroz está caro. O feijão está caro. O óleo está caro. Está tudo caro. E eles pegam... Eu acho que eles vão em algum lugar, sei lá, pegam algum papel de alguns anos atrás, do governo Bolsonaro, por exemplo, e começam a falar lá, olha, não está caro não. Aí pega, mostra o preço lá do arroz, R$16,00, R$18,00. Mas todo mundo sabe que hoje não existe arroz a R$16,00, gente. Olha o tamanho da canalice, cara. Não é por causa que o pai dos pobres tiram ele da pobreza. Não é por isso. É por... Realmente, não é para o bem do país. É porque gostam desse tipo de pessoa que está aí. Que gosta de bandido, que solta bandido, que devolve dinheiro da Lava Jato, né? Porque se você inocenta o cara, você vai ter que devolver o dinheiro que ele roubou, né? Se você vai inocentar os caras, vai anular. Do mesmo jeito que fez com o Barbudinho, você vai ter que devolver. Porque eles devolveram o dinheiro. Já que eles devolveram, e eles foram inocentados, agora o governo vai ter que falar, toma aqui o dinheiro de volta que você roubou, que foi provado que você roubou, mas como nós anulamos, toma aqui o dinheiro de volta, porque a Lava Jato simplesmente não existiu, segundo eles, né? Servidores, servidores federais, pressionam o governo com greve e entregas de carro. Uai! Mas não foi vocês, servidores, que fizeram o L? Oxi! Não estou conseguindo entender. Não entendi. Não entendi. Era isso que estava esperando. Era isso que todo mundo esperava que iria acontecer, gente. Ninguém em sã consciência esperava que as coisas iriam melhorar. Sim, os canalhas, o pessoal aí que você sabe que não vale um feijão, um caroço, eles sabiam que seria assim, só que alguns iriam ter algum benefício, algum tipo de benefício. Alguns, de mil, de um milhão, você tira 10, 12, né? Que vai ter algum benefício. Aí, esses 10, 12 manipulam uma massa, que manipulam outra massa, que manipula outra, que manipula outra, e assim vai, né? Por causa de um pouquinho que ia ganhar um negocinho a mais aí. E, por conta disso, estamos aí no sacolão mais caro dos últimos tempos, né? E a mesa daqueles que ganham salário mínimo a cada dia mais difícil. Está difícil da pessoa comer um pão hoje, né? O cara for comer o pão, ele não vai comer o arroz. Se for comer... O pobre hoje, o assalariado, está trabalhando no dia para comer à noite. Não dá para comer. O dinheiro do cara não está dando para comer o dia inteiro. Quem ganha um salário mínimo, não está dando. E tem família, a não ser que seja a pessoa sozinha, e tem que ter casa própria, né? Porque se você mora sozinho, ganha um salário mínimo, o salário mínimo vai todo no aluguel da casa. E aí tem gás, luz, água, energia, arroz, 40 real, picanha, 55. Eu comprei em Mato Grosso, ano passado, 80 ao quilo. E aí? Tende a ficar mais feio. E aí? Ninguém vai fazer greve contra o Barbudinho? Manifestação? Ninguém vai? E aí? Estranho, né?